O que eu sinto é que esse filme, ele não tem pressa pra entregar seus grandes momentos de ação. É um filme que ele vai construindo, mas ele vai te cativando, sabe? É muito cativante a história da Furiosa e daquele universo inteiro ali. A riqueza, uma coisa que me preocupava muito. Quando eu vi os trailers, eu falei assim, cara, esse filme tá cheirando CGI do começo ao fim. Parece que ele foi filmado só no set. E aí no filme, logo no começo, ele já quebra essa teoria totalmente, né? Você fala assim, ufa, tem muito CGI? Tem CGI porque tem coisa ali que é impossível de fazer, né? Tem uma cena que a Mary Jabassa, que é a mãe da Furiosa, tá atirando nos caras. Chegam num cantinho ali, tentando escapar e depois ela fica lá segurando os caras. É muito CGI ali. Porém, parece que tem um motivo pra isso, Judas. Asado George Miller. Eu vi uma entrevista da Anny Terlojoy, na qual ela disse que, olha, quando a gente ia começar as filmagens desses locais mais desérticos, em alguns locais começou a chover e começou a nascer coisa verde. E não dava. Cara, é o tipo de azar que é muito típico do George Miller. Ele começar um projeto no deserto e começar a chover no deserto. Sabe o que é um negócio que eu não me preocupo em momento nenhum? Porque Estrada da Fúria não é um filme bom porque ele tem efeito prático. Ele é um filme bom que usa efeito prático. Então, se esse fosse 100% CGI, mas mantivesse a criatividade, o propósito da direção, eu não ia ligar nem um pouco. Mas o pessoal confunde se usar efeito prático vai ser bom. Isso não é regra. Não existe regra pra isso, tá? Pega um monte de filme lá dos anos 70, 80, 90 mesmo, que é tudo efeito prático e tem um monte de filme ruim, entendeu? Então, não sei. Não é regra. Rolou uma banalização do CGI. Sim. Com essa coisa de Marvel, por exemplo, querer lançar quatro filmes por ano, mais série, mais não sei o quê, o mercado vai ficando saturado e os próprios artistas não têm tempo de desenvolver um CGI que fosse visualmente o que deveria ser. Rolou uma massificação de efeitos especiais. Eu fico com pena, a gente até já conversou sobre isso em outros podcasts também. É aquele caso do Sonic, por exemplo, que resolveram mudar o design do personagem principal em cima da hora e aí tiveram que refazer tudo, depois fecharam o estúdio, a galera ficou... Mas ficou melhor, né? Sabe, fazendo horas e horas e horas extras e, enfim... É uma classe que, infelizmente, tá sendo muito explorada. Sim. Então, é complicado, sabe? É até por isso que efeito prático perdeu tanta força. Artistas de efeito prático conseguem sindicalizar de efeito digital, não. E não só isso. O efeito prático, hoje em dia, ele tá mais caro do que o CGI pra muitas coisas. Então, é difícil também, acho que, os estúdios liberarem verba pra isso, né? A gente teve o Dublê, recentemente, que é um filme que eu diverti muito e que ele lida com algumas coisas que... Ele fala de algumas coisas sobre o que acontece nos bastidores das produções. E você tem uma produtora lá insistente pra caramba, dizendo, ó, não vamos fazer isso com efeito prático, não. A pessoa do digital tá aqui, gente. Vamos fazer, sai mais barato, é menos arriscado, a gente não precisa fazer tanto seguro, sabe? Os produtores insistem pra fazer com efeito digital algumas coisas justamente por ser mais barato e mais seguro. É, tem alguns diretores que só trabalham, né? Eles têm muita preferência de trabalhar com efeito prático. O próprio Quentin Tarantino, o... Jorge Miller, ele fez a carreira dele com efeito prático. O Jorge Miller, você tem o Christopher Nolan atualmente, né? Ele é um cara que gosta... Ele esconde que usa CGI, né? O Nolan tem dessas. O Nolan é mais marandro do que qualquer outra coisa. Malandrios. Mas sim, ele usa muito efeito prático, né? Você tem o caso, por exemplo, todos esses cineastas que vão muito na linha do Tarantino, do Nolan, o Denis Villeneuve. É um que, ele sabe que Duna não tem como você fazer sem CGI. Diversas vezes, por exemplo, no começo do filme, tem uma galera, um soldado subindo assim. Aqui tudo é feito prático, entendeu? E é muito maneiro porque ele faz assim, olha, vamos... Isso traz veracidade. É mais trabalhoso. É pra uma cena de cinco segundos. É, mas é diferente, sabe? Olha, tanto o Jorge Miller quanto o Villeneuve, por exemplo, e o próprio Nolan, eles mixam muito, na mesma tomada, efeitos práticos e efeitos digitais. E é por isso que fica bom. No caso do Jorge Miller, eu acho que a gente ficou tão mal acostumado com o que a gente viu em Estrada da Fúria que quando ele estilizou um pouco mais aqui no Furiosa, e Furiosa é um filme visualmente muito mais estilizado do que Estrada da Fúria, até porque, combinando com a teoria do Matheus, gente, são dois narradores diferentes. Então, cada qual vai embelezar a história do seu próprio jeito. Então, acho que até isso combina. Pode ser, novamente, ele... Inclusive, achei excelente ter esse historiador. Como é que ele é? O vocabulário ambulante? Ele é o... Tem tipo o nome, né? Nem o vocábulo burger. O vocábulo burger. É que nem o água cola. É que nem a água cola. Ele é assim... Ah, o que é isso aqui, hein? Aí ele vai lá e dá uma explicação pro... Ele é um dicionário ambulante. E ele é todo tatuado, né? É muito bom. Ele é tatuado de informação. Isso é muito maneiro. Me lembrou aquela... As Bany Jesteres do Duna, do Villanova, quando a Lady Jéssica vira lá a reverenda da Madre dos Framing, né? Ela fica com o rosto todo desenhado igualzinho. Mas, Sora, sabe o que me lembrou mais? Hã? O Novo Planeta dos Macacos. Por quê? Porque a gente tem tiranos, a gente tem déspotas, se utilizando de homens sábios pra tentar ganhar mais conhecimento e justificar os seus atos. Porque o historiador, ele serve tanto quanto fonte de conhecimento, como também como hype man. E ele faz isso porque ele quer uma coisa, ficar vivo. Tanto é que ele diz pra Furiosazinha, olha, se você se tornar útil pro Dementos, ele vai te tratar bem. Então tenta... Ele até sugere pra ele ser uma historiadora também, pra ter alguma utilidade pro Dementos. A gangue dele, pra mim, é o mais próximo do que a gente viu da gangue do Toe Cutter desde o primeiro Mad Max, que eles são literalmente gato em outros. Aliás, a moto do Toe Cutter tá lá no meio. Eu identifico aquela moto em qualquer lugar. Pode ter um milhão. Eu bato, olho e falo, é a Z1000 do Toe Cutter. Sabe aquela personagem que fica com o rosto todo cortado? Sim. Do Dementos? Ela pilota a moto do Toe Cutter. E sabe quem interpreta ela? Quem? A esposa do Chris Answorth, Ah, que legal. Que legal, que bacana. Não sabia não. Ela não interpreta lá no... É amiga da Sniper? Que também é Sniper? É. A Lourinha. Eu sabia que era ela ali, mas não sabia que ela faz a outra também não. Que maneiro. Ela faz os dois personagens. Caraca, o Jorge Miller é isso aí, né? Jorge Miller é isso aí. Ele vai aproveitando todo mundo. Rapaz, vamos fazer... Ele é inimigo no desemprego. Exatamente. Ser amigo do Jorge Miller é uma boa ideia. É? Pô, sim. Vou te contratar... Você faz três personagens aqui e tá de boas, né? O Chris Answorth. É muito louco isso, né? Porque ele é muito popular como Thor. O Thor é um personagem que ele foi sendo desenvolvido dentro da Marvel. E um pouco galhofado também, né, Júris? Não, não. Não sei, mas no começo ele era o Brukutu, né? Ele era mais sério, né? Ele era meio que o peixe fora d'água. Ele era sem graça. É. E aí ele foi encontrando esse tom de humor com o passar dos filmes. E aí se descobriu que o Chris Answorth é um cara engraçado. Ele é genuinamente engraçado. Ele fez o filme lá do Caça Fantasmas que ele é engraçado. Ele vai fazendo, tipo, aquele Homem de Preto, né? Que ele também fez, que ele é engraçado. Ele fez comédia romântica que ele é engraçado. Ele tem uma veia cômica, né? Tem. Os filmes podem não serem tão bons. Mas ele sempre dá um tom diferente, assim, legal, sabe? E aqui, ele fazendo esse vilão bonachão. Com o nariz diferente, uma prótese no nariz dele. A voz. A voz que ele encontrou, cara. É muito boa. O jeito de andar, assim, ele anda de um jeito bem diferente, assim. Você, caraca, esse cara tá interpretando realmente... O Dementos, ele tá interpretando um personagem, sabe? Parece que ele tá interpretando um personagem. Tá, exatamente. A gente pode colocar o Dementos como uma versão sombria do Max. Por quê? Pela história que ele conta, ele perdeu a família, ele perdeu os filhos. E ele encontrou nessa loucura, nessa maldade dele, uma forma de lidar com essa perda. Isso se a gente, obviamente, acreditar no que acontece. Tem toda a questão do ursinho, que pra ele é muito próximo. Que ele, inclusive, dá pra Furiosa, o ursinho depois. Cara, você vê que talvez, em algum momento, antes do colapso, o Dementos fosse uma pessoa boa. É um negócio que o Miller sempre gostou de explorar. Ele já falou isso sobre Estrada da Fúria. Irritou muita gente, até. Todo herói, um dia, se torna o tirano. Tanto que ele falou que até a possibilidade de, quem sabe, depois dos eventos Estrada da Fúria, ela se torne tão ruim quanto imortal. Ao tentar proteger aquilo que ela lutou pra proteger. A história do Mad Max não é essa? Não é um cara que vai pra loucura? Ele é um cara normal, bem bom. Só que na loucura do Max, ele acaba ajudando os outros. Ele sempre acaba ajudando os outros. O negócio do Max é que é oportunismo. Porque, qual é a diferença? O Max focou em sobrevivência. Isso tornou ele uma casca vazia, que só busca sobreviver. O Dementos, a ideia dele foi, eu vou causar ao mundo a dor que me foi causada. O Dementos, ele também quer poder. Ele tá na briga por poder, com recursos escassos. Por isso que ele vai direto em cima do Immortan Joe. Ele abocanha um negócio muito maior do que ele poderia mastigar. Então ele chega lá, e aí em cima da hora ele olha e fica... Por isso que é até cômico. Porque ele é completamente doido. Ele olha e ele fala, ih, deu ruim. Vambora, galera! Uh! Sabe? E aí, eu já dei isso. Primeiro que ele chega... Ele assurta. Ele chega com as bigas dele, né? Ele transforma motos em bigas. É, ele amarrou três motos. Ele usa uma capa que é claramente lá... Aquele paninho, aquela capa de gladiador. O cabelão, a barba... Gente... Ele é uma mistura de gladiador com pirata, já percebeu? É. Sim. Tem muito, muito disso. Tem muito disso. Ele... É engraçado porque ele vê o cara com sinalizador. Aí é o sinalizador vermelho, né? Aí ele diz assim, como é que funciona isso daí? Aí o cara atira pro chão e aí ele fica com a barba e o cabelo vermelho. Aí ele diz assim... Eu sou o Dementos vermelho. Eu sou o Red Dementos! É, o Red Dementos. O Dementos vermelho. Caraca, maluco. Eu sou o Dementos vermelho.